Temos duas grandes responsabilidades perante aqueles que nos sucederão. A primeira é nunca retroceder. Não podemos recuar na promoção da igualdade de gêneros, nem na luta contra o racismo e todas as formas de discriminação. Tampouco podemos voltar a conviver com ameaças nucleares. É inaceitável regredir a um mundo dividido em fronteiras ideológicas ou zonas de influência. Naturalizar a fome de 733 milhões de pessoas seria vergonhoso. Voltar atrás em nossos compromissos é colocar em xete tudo o que construímos tão arduamente. Nossa segunda responsabilidade comum é abrir caminhos diante dos novos ricos e oportunidades. O Pacto para o Futuro nos aponta a direção acelera. A criação de uma instância de diálogo entre chefes do Estado de governo e líderes de instituições financeiras internacionais promete recolocar a ONU no centro do debate econômico mundial. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti